E aí, gente, como que vocês estão? Tudo bem? Bom, gente, começando mais um vídeo aqui no nosso canal. E hoje o nosso vídeo vai ser rapidinho, gente. Vai ser um vídeo de canjica. Eu tava doida pra fazer canjica, gente. Doida pra comer, na realidade, né? Que eu gosto demais de canjica. E assim, aqui em Ouro Preto tá fazendo muito frio, gente. Então, o tempo aqui, o clima tá favorável pra essas comidinhas mais quentinhas, né? Canjica, caldo, essas coisas. E, gente, pra quem não me conhece, tá chegando agora. Meu nome é Sandra Lima. Sou do canal Sandra Lima, né? Seja muito bem-vindo. Se inscreva aqui no canal com a gente. Curtam, compartilhe. E é isso aí, gente. E canjica é uma coisa simples de fazer, né, gente? Aí eu resolvi fazer aqui e vou compartilhar aqui com vocês, então. Vou mostrar pra vocês como que eu faço. Eu faço ela um pouquinho diferente. Aprendi a fazer com a minha mãe, né? Mas a da minha mãe fica bem mais gostosa que a minha. Já tô até doida que ela faz. Nem fiz e nem comi a minha ainda e já tô doida pra comer a que a minha mãe faz. Mas é isso aí, então. Então, gente, vambora lá pra receita. Eu já deixei aqui o milho cozinhando. E já desligou ali a panela. E vou mostrar ela pra vocês agora, então, passo a passo. Mas antes, gente, de começar, eu quero falar pra vocês aqui do canal Paladar Nordestino. É o canal da minha amiga Kaline. Gente, pensa no canal Super Alto Astral. Que a Kaline é uma pessoa muito de boa. Ela tem um astral lá em cima, divertida. Os vídeos dela são assim, vídeos que você começa a assistir e você não quer parar. Você vai de um, vai no outro, no outro e assim vai. Dá uma passada lá, se inscrevam no canal dela, curtam, comentem, compartilhem. E dêem uma forcinha lá pra ela. E garanto que vocês vão gostar muito, muito do canal da Kaline. Gente, muito alto astral, muito gente boa. Então, vamos começar agora com a nossa canjeca. O milho da canjeca já cozinhou por aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. A água secou toda. Coloquei muita água. E, gente, eu deixei isso aqui de molho umas três horas de relógio. E depois eu coloquei pra cozinhar ali cinquenta minutos na panela aqui. Então, gente, agora vamos temperar isso aqui, né. Ó, ficou bem cozidinho, tá vendo? Bem molinho. Agora eu vou temperar isso aqui. Vou usar aqui, ó, vou colocar tudo aqui do meio. Eu deixo um pouquinho. Vou colocar aqui essa xícara de leite em pó, né? Essa xícara tem trezentos ml. E aqui eu vou colocar um litro de leite. Depois eu, capaz que eu use mais um ainda. E agora eu vou bater isso tudo aqui no liquidificador, até o amendoim dar uma triturada aqui. Tchau, tchau. E agora, gente, por enquanto eu vou reservar isso aqui, porque eu gosto de fazer a canjica moreninha, então eu vou queimar e vou caramelizar o açúcar. Aí, gente, eu vou caramelizar o açúcar. Essa xícara minha aqui, esse copo é bem pequeno, tá vendo? Eu não coloquei ele cheio, porque eu vou olhar ali pra não ficar muito doce, porque eu ainda vou colocar o leite começar. Então eu vou caramelizar isso aqui, se precisar, depois eu corrijo o açúcar. Então, gente, eu vou mexer aqui esse açúcar pra ele virar aquele caramel, né? Deixar ficar bem moreninho. Aí, no caso, se você gostar mais do docinho, você põe mais açúcar e mais açúcar, e mais açúcar de comensado, né? Eu vou colocar só uma caixa de açúcar de comensado. Pro bom, gente, já temos aqui um caramelo, eu tô bem moreninho, agora eu vou fazer o seguinte, eu já peguei ali o milho, eu vou colocar o milho aqui dentro. É da Isaac, pra você não... Eu vou colocar o milho aqui dentro. Eu vou colocar o milho aqui dentro. Agora, gente, eu vou colocar aqui na mistura ali do amendoim com o leite em pó, né? E o leite líquido. Gente, eu vou colocar na mistura do amendoim. Aí, eu vou colocar, gente, mais meio litro de leite aqui. Vou tirar essa colher daqui. Agora, gente, eu vou colocar uma lata de leite condensado. Uma caixinha, na realidade. E agora, é só misturar aqui, gente, e esperar isso aqui dar uma engrossada, né? Ferver, dar uma engrossada. E aí, no caso, faz igual eu falei. Se você gostar mais docinha, você colhe mais leite condensado. Eu não gosto muito doce, não. Bom, gente, ó. A canjica já tá fervendo aqui, ó. Tá borbulhando, tá vendo? E agora, eu vou desligar ela aqui, que ela já perdeu, já engrossou. E, ó, tá bem cremosinha. E agora, né, gente, é só servir. Eu já como ela desse jeito aqui, bem quente mesmo. Eu gosto dela. Aliás, canjica, eu gosto de qualquer jeito. Eu gosto dela quente, eu gosto dela fria, eu gosto dela gelada. Isso aqui, quando vai esfriando, né, gente, ela fica ainda bem mais cremosa ainda. Ó, eu amo canjica. Agora, gente, eu vou só saborear aqui, né? E eu esqueci de falar, gente, eu coloquei um pau de canela aqui no meio pra cozinhar também. Pessoal, a canjica ficou pronta aqui. Agora, eu vou me esbaldar, né, gente? Que pra canjica eu não tenho educação, não. Então, meninas e meninos, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Foi feito com muito carinho. E se gostaram, deixem aqui o seu like, o seu gostei. Se você já é inscrito, continue aqui com a gente. Curtindo, comentando, compartilhando os nossos vídeos. Muito obrigada pela companhia. Se você não é inscrito, tá chegando aqui agora no nosso canal. Se inscreva aqui com a gente, vem fazer parte do nosso cantinho. E é isso aí, gente. Deixe também aqui o seu like. E, gente, muito, muito obrigada pela companhia. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau. 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 Tchau.